Olha, há muita azia, tanto é azia, repara só nisto, da entrevista do Jorge Jesus. Houve ou não atritos entre os dois no final do jogo nos covo, em relação ao presidente Bruno Carvalho e ao Jorge Jesus. Diz Jorge Jesus, nada, isso é contra-informação, isto é a máquina do Benfica a trabalhar. Ao longo do ano, eles vão mandar notícias para vários jornais a tentar arranjar confusão com o Sporting. Eu já lá estive, isso passava-se comigo lá. Era o que ele fazia? Isso passava-se comigo lá, por isso, isto é uma prova, é uma prova, é uma prova, é uma prova, vai fazer no Sporting. Ou não, isto não é o Jesus, isto é o Jorge Gabriel e o, sei quem, o administrador, João Gabriel e o Gonçalves, o administrador do Benfica. Paulo Gonçalves, segundo isso Jorge Jesus, não sei o que estou a dizer. Mas este é o reconhecimento que o Benfica tem no Partido de Comunicação Social que funciona. Olha, funciona tanto, 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 que só consegue arranjar essas notícias cá para fora, porque consegue ter jornalistas, desculpem a expressão e a ofensa aos jornalistas, que são menos sérios, para não dizer outra coisa. Porque comem daquela fruta que o Benfica quer mandar cá para fora. E isso não é sério e não é honesto. A notícia tem que ser dada com fundamento. Não é sem fundamento. Não é mandar ali as tordoadas todas para ali e depois alguém criar confusão.